Fala pessoal, Renato aqui do canal Vivendo de Moda para mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês um fornecedor totalmente diferente do que eu já trouxe aqui no canal pessoal, não pule esse vídeo, assista até o final eu tive a oportunidade de conhecer esse fornecedor e eu não pude deixar de compartilhar com vocês é uma grande oportunidade para você que trabalha no segmento de revenda de óculos para você que quer empreender ou quer ter uma renda extra é o melhor fornecedor de óculos aqui da região da 25 de março não é réplica, é uma qualidade absurda, fora do comum e o preço para revenda, pessoal, é muito, mas muito em conta em breve vou estar fazendo uma série totalmente diferente aqui na região da 25 de março eu descobri outro local, porém, para mim estar fazendo essa série esse vídeo, ele tem que bater 3 mil likes então, dê um like nesse vídeo chegando a 3 mil, eu vou iniciar uma série de 3 vídeos imperdível, que eu tenho certeza que nunca ninguém fez aqui e agora é a melhor parte, você já sabe vamos o que? vamos né? pessoal, para chegar neste fornecedor tem a opção de você vir pela estação da luz caso tenha alguma dificuldade, se você vier de carro coloque no GPS Rua Florenço de Abreu 510 tá? é bem simples não tem segredo vou mostrar aqui para vocês essa é a fachada se vocês, para observar não só tem essa questão da calçada, que é o diferencial que dá destaque mas também tem esse painel interessante desse fornecedor aqui é que não é óculos réplica não é óculos que você pode encontrar com péssima qualidade não eles tem um diferencial muito grande que eu vou mostrar para vocês só lembrando que eles enviam para todo o Brasil cheguei aqui, ó 2W Atacar esse aqui é inspirado nos modelos Dual Lock ele tem a lateral retrátil nossa, olha que bacana lindo para quem trabalha com público masculino ou quer trabalhar com esse público esse óculos é perfeito sensacional a gente também tem a linha de modelos polarizados ele tem a lentezinha assim mais flexível olha isso, gente tem tanto masculino quanto feminino muito bacana sensacional esses são outros modelos que a gente tem de tendência muito legal o aviador que é um clássico e a gente tem várias releituras desse modelo como esse aqui que tem a lente lapidada ó a lente de altíssima qualidade nossa, olha isso vira um pouquinho para mim também isso só para me focar nessa lapidação olha só isso, gente pelo amor de Deus é impossível vocês não conseguirem revender um produto desse olha a qualidade, gente gente, olha impressionante e sabe qual é o diferencial? além da reposição de alguns modelos mas também a linha que sempre está sendo renovada sempre com tendência é que os modelos muitas cidades quem me acompanha aqui no canal tem gente de todo o Brasil muitas cidades não tem esses modelos fotos dos produtos você vai ter acesso através do site e também através do grupo que eles tem no Telegram então assim assim que você terminar de ver esse vídeo já entra lá no grupo já entra em contato com eles que eu tenho certeza que o suporte vocês vão se impressionar esse é um modelo mais clássico ele segue aquela tendência que a gente chama de oversize de que são óculos maiores esse modelo é muito conhecido no mercado como óculos blogueira que as influencers usam bastante tem esse também com detalhe de pérola muito bacana olha esse aqui que bacana ele é um redondo básico mas ele tem esse detalhezinho na lateral a haste mais fininha lente degradê que também é uma tendência incrível para 2021 olha só, gente olha a riqueza desse produto vou mostrar para vocês aqui esse tipo de óculos aqui esse tipo de produto principalmente com essa qualidade ou seja essa tendência é vendido o ano todo ou seja não tem temporada não tem essa pessoal esses modelos clássicos não só esses como todos porém esses daqui tem um diferencial que a procura é alta ou seja tem demanda esse é um modelo hexagonal super clássico mesmo para qualquer negócio ele combina muito lindo muito bacana esse modelo já é o round que é o redondinho super clássico também certo muito legal também o octagonal ele é bem parecido com o hexagonal só que ele é um pouquinho mais estreito sim e por fim o aviador que todo mundo já conhece ah, esse é o queridinho vende muito bem e o legal do aviador é que todos esses modelos são unissex eles ficam bem na maior parte dos rostos então é um modelo bem versátil para quem quer começar um negócio pessoal o foco aqui ou seja a 2W óculos eles são atacadistas tá então não vende varejo aqui o mínimo tá de compra aqui para você estar fazendo está um pedido é de 500 reais bom então assim é se você tem uma graninha guardada vamos supor ah, eu tenho 2 mil não precisa gastar os 2 mil começa com 500 ah, eu tenho 1 mil 500 ah, eu estou com uma dificuldade e tal conversa com um amigo um primo uma tia é praticamente impossível vocês não revender por que eu falo isso para vocês? quando eu descobri esse fornecedor quando eu tive acesso tá eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque isso aqui é uma grande oportunidade gente porque não é só apenas um óculos isso aqui você está vendendo para uma pessoa ou seja, para um cliente você está vendendo qualidade você está vendendo saúde isso aqui é proteção UV é a melhor proteção do mercado vou mostrar para vocês aqui tá eles fazem um teste tá olha para vocês terem uma ideia tá vendo UV é a proteção né 400 é isso? isso aí ou seja a proteção UV 400 é a melhor proteção de lente do mercado tá então quando você for atender o seu cliente quando o cliente comprar um produto seu você vai você tem que entender que ele não vai comprar um produto qualquer ele vai comprar um produto de qualidade e não só além de você fazer a venda você vai fidelizar que é isso que é o mais importante a gente tem que focar na fidelidade do cliente tá eles também trabalham com uma linha polarizada é isso? isso aí ó polarizada modelo 2 em 1 nossa olha que modelo top gente modelo 2 em 1 os óculos de vocês são a partir de quanto mais ou menos? a gente tem modelos a partir de R$29,90 R$29,90 entendi a estimativa aqui de lucro deles são de 300% então eles vão praticamente pegar na sua mão e te dar todo o suporte vocês não vão ficar sabe a ver navios então é muito importante também o suporte eles enviam para todo o Brasil como é que funciona mais ou menos o prazo de entrega de vocês aqui? bom, vamos lá para quem compra na loja física sem a personalização já pode retirar o pedido na hora se o pedido for feito no site o prazo de envio é de 3 dias úteis e aí depois começa a contabilizar o prazo dos correios tá certo agora se o pedido for com personalização o prazo é de 7 dias úteis após você aprovar a arte que a gente vai gravar então isso é bacana porque você pode ficar tranquilo que não vai receber um pedido personalizado sem a sua aprovação passa por todo um processo e aí a gente segue com a personalização certo pessoal, só lembrando que essa personalização é em relação a gravações, tá? no produto as gravações nas hastes e não é só em uma não, tá? é nas duas hastes, tá? é na lente, tá? como eu mostrei para vocês também a gravação no case tá? e também a gravação na flanela, tá? vocês gravam somente em um local, né? só de um lado, né? tanto na flanela quanto na case é um local só certo e aí no óculos ele tem a opção da lente e das duas hastes certo a logística deles aqui é sensacional, tá? vale lembrar que é muito importante se você quer o seu produto ou seja, o seu óculos com gravação você não pode deixar de preencher as informações tá? enviando a arte de vocês para estar fazendo a personalização ah, Renato eu não tenho arte eu não tenho louco como é que eu faço? pessoal, assim se não é nada de desenho se no caso é uma escrita eles dão para você cinco fontes diferentes tá bom, pessoal? isso é importante que você tenha essa opção ou seja até nisso eles dão o suporte para você isso é de forma gratuita, né? isso, é de forma gratuita pessoal não só esse serviço quanto também as gravações, tá? por isso que é importante que você mande tudo certinho lá a gravação também ela é gratuita pra você que tem vontade tem um sonho tem um desejo de empreender de começar um novo negócio gente pare e pense tá? são produtos de qualidade pedido a partir pra você estar fazendo uma compra com eles no atacado aqui de 500 reais além da qualidade tem um suporte incrível gente isso aqui o cliente não vai comprar de você só uma vez ele vai voltar e com isso você pode começar pelo WhatsApp pelo Instagram depois futuramente quem sabe abrir uma loja se você acreditar principalmente nos produtos da 2W Oculos iniciar esse projeto vai dar certo essa é uma grande oportunidade principalmente pra você que quer iniciar no segmento de revenda de óculos quer aí ter uma renda extra ou tem vontade de empreender vou deixar pra você todas as informações o endereço do fornecedor o site vou deixar também pra você o Instagram o WhatsApp tudo na descrição do vídeo acessem lá e eu espero que você tenha gostado desse vídeo deixa seu like inscreva-se no canal e ative as notificações que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eu tenho